A polícia identificou suspeitos de envolvimento no assalto da balsa que levava a família de americanos que estava desaparecida desde domingo, dia 29, na região de Breves, no Marajó. Adam e Emily, além do casal de filhos, foram encontrados nesta quarta-feira, dia 1º, por ribeirinhos da região. Ao todo, quatro piratas participaram do crime, abordando a embarcação que saiu de Belém do Pará e seguia para Macapá, no estado do Amapá, onde a família desembarcaria. Os envolvidos continuam foragidos, mas equipes da polícia civil e militar continuam a realizar buscas pela região. Para não atrapalhar as investigações, a polícia preferiu não divulgar o nome dos suspeitos. A família foi encontrada em uma área de mata no distrito de Curumu, zona rural do município, local onde esta prática de crime é constante. Após o assalto à balsa, a família de estrangeiros pulou no rio. Eles ficaram perdidos na mata por três dias e conseguiram se locomover nas águas usando essa prancha de surf. A gente se deslocou para o local e, com informações de ribeirinho, chegamos a um local preciso onde poderiam estar. A última vez que eles foram vistos, fizemos várias buscas pelo local e não encontramos. Cerca de 500 metros longe do nosso local, eles ouviam, ouviam só o barulho da embarcação, sirene, gritos, chamando eles, mas eles ficavam com medo e não se aproximavam. E vinha passando uma embarcação e eles, em cima da prancha com a família, fizeram sinal, acenaram, a embarcação reduziu e pegou eles e passou o rádio para nós. Foi quando a gente chegou até eles, estava em estado de choque, com várias marcas de picada de insetos, coriações. Passaram três dias na mata, não dormiram, mal se alimentaram. Estão muito debilitados, mas estão bem, estão com vida. O importante é isso. Quero falar para vocês, como eles conseguiram sobreviver? Eles comiam plantas, insetos, algumas frutas da região, água. Só mesmo o básico, eles conseguiram levar alguma alimentação na mochila deles, porque eles tinham uma mochila pequena. Eles chegaram a breves no fim da noite desta quarta-feira, dia 2, sendo recebidos por equipes da polícia e encaminhados direto para o Hospital Regional do Marajó, onde ainda permanecem sendo avaliados pela equipe médica. Graças a Deus, o dor maior foi preservado que a vida. Graças a Deus, o dor maior foi preservado que a vida.